A CIDADE NO BRASIL Ele fugiu. Onde será que ele foi? Esse foi o primeiro que eu vi nesses dois dias inúteis. E do jeito que vocês dois falam alto, é incrível que a gente tenha conseguido realmente ver alguma coisa. Quer saber? Eu vou ver o seu traseiro. Puda a sua irmã, babaca. Agora calem a boca e vamos lá. Você viu o tamanho daquele bicho em pé? Eu nunca vi um urso tão grande assim. E você nunca mais vai ver se vocês não andarem logo. Vamos. Descarreguei a munição toda nele. Mas não acertou nenhum. Espera aí, eu ainda não te vi atirando. Vem cá, eu. É, porque eu não atiro. Você não acha que eu vou acertar em alguma coisa? Você nunca vai acertar em nada com essa nove milímetros de maricas. Isso a gente vai ver. E é bom fazer a sua munição durar porque eu não vou voltar para buscar mais, tá? Eu não preciso de favor seu. Eu só quero que me dê logo uma cerveja. Mas onde é que o boy se meteu, hein? Ele que se dane. Eu não vim aqui para ficar atrás dele. Acho melhor a gente não convidar mais ele. Boi. Ei, boy. Que droga, cara. O que estão fazendo, hein? Mas onde você está, vem? Estou tentando seguir a droga da trilha dessa droga de urso para ele não escapar. E é melhor calar essas bocas antes que os malditos guardas venham atrás da gente. Para de reclamar, cara. Não tem guarda florestal nenhuma aqui. Olha isso. Algum urso deve ter cagado aqui e deve ter sido um ursão. E ainda está fresco. Acha que ele ainda está por aqui? Sei lá. Será que não foi a Maggie? Fica quieto aí, seu otário. Não sou eu que fico depilando as costas da minha mulher. Vou beber por isso. Você bebe por qualquer coisa. Vou beber por isso também. Ei, olha só para isso. O que é isso? Eu não sei. Parece que alguma coisa arranhou a casca da árvore. Parece marcas de garras. Eu acho que o urso que cagou aqui tenha precisado fazer uma forcinha. É, talvez. Você já terminou? Espera um pouco. Aí, vocês ouviram isso? Ai, corre! Distribuição Califórnia. Criatura da Floresta. A Floresta da Floresta. A Floresta da Floresta. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, mas que bacharia, Charles. Mesmo pra você não tem que cuidar de ninguém. É tudo gente experiente. A maioria. Você não prestou atenção quando eu disse que não gosto de surpresas, não é? Vamos lá, reconheceu o pessoal. Quem é um costosão com o chefe? Calma, senhorita bomba de hormônios. Bom, doutora Helen Gilbert, Roger Gordon. Olá. Oi, doutora Ethan Edwards. Como vai? Doutor Gordon. Louise Keaton. Sou a escrava dele. Uma das minhas melhores alunas. Brian Stratton. Roger Gordon. Esse é Spencer Combs, a irmã dele, Janet. Oi. É um prazer finalmente te conhecer. O Landon falou muito sobre você. Fica de olho no Spencer. Ele é um dos melhores com quem eu já trabalhei. Me lembra você quando era jovem. Só que você não desistia tão fácil. Bom, pessoal, escutem aqui. O Roger está aqui porque eu acho que ele será inestimável para essa trilha. Ele me obedece e vocês obedecem a gente. Nosso objetivo básico é levar os simpáticos doutores... e a Lou aonde eles precisam ir. Então, vamos lá. Parece bem simples, mas o que exatamente a gente está procurando? Ossos. Os nossos fósseis. Fósseis de quê? Foi isso que a gente veio tentar descobrir. Muito bom. Vou pegar o equipamento. E aí, velhinho, está tudo pronto? Sim. Não acredito que vou ter a chance de sair a campo. É, mas não esquece de quem foi que te trouxe. Escomporta direito. Não esquenta. Olha só a minha mochila. Ela é perfeita. Espera só para ver minha barraca. Estou vendo que todos trouxeram o equipamento padrão. É. E quanto a vocês? Eu vou usar isso. Eu não gosto muito de armas. Sabe usar uma dessas? Claro. Rifles, pistolas. Eu me viro até com tesoura de vez em quando. É perigoso. Fique com os rifles. Por que a gente precisa de armas? É que de vez em quando a gente tem que assustar os ursos ou lobos. Não é muito comum, mas acontece. Vocês matam os animais? Tranquilizantes. Somos guardas florestais. Protegemos a integridade da floresta. Não exterminamos. Bom, vocês são guardas. Eu sou o prevenido. E essas coisas funcionam sempre? Nem sempre. É por isso que eu levo esse. E esse sempre funciona. Entendi. Todo mundo pronto? Sim. Vamos indo. Vamos embora. Vem. Não esqueçam de escrever. E tragam umas lembrancinhas. Bom, pessoal. Vamos tentar ficar juntos. A gente vai ter que andar muito nos próximos dias. Primeiro vamos seguir o rio. Depois entrar na mata. Bem pra dentro. Então andando. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É a primeira vez que a Janet participa. Eu convenci o Lando a deixá-la sair do escritório e ir ao campo. E aí você veio para ela não se meterem em encrencas. É bem por aí. Irmã caçula, o que eu posso fazer? Eu ouvi. Irmã caçula, a CIDADE NO BRASIL 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 E aí, o que você acha? Podíamos sair para jantar quando voltarmos? Quer sair comigo? Não, eu achei que... Legal, ele acertou. Droga. 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 O que é a minha barraca? Ela está legal. Legal? É a melhor desse lugar. Eu te falei que eu ia conseguir. Eu sei. Eu nasci para ser uma guarda florestal. Então vamos, guarda Janet. Vamos descolar alguma comida. O que é a minha barraca? É, conseguimos um bom tempo hoje. Vocês têm um ritmo ótimo. É, e eu nem me dansei. Então falo por você, porque minhas pernas estão acabadas. Onde foi que você disse que estudou? Na África Central. O que tem na África? Gorilas. Deve ter sido fantástico. É, foi. Em comparação, esse lugar aqui não tem graça nenhuma. Sabe, é estranho. Esse lugar me lembra o sítio onde eu estudei na África. Só que aqui não tem aranhas venenosas saltando o ar. Então, acho que tem suas vantagens. Você passou seis meses numa floresta com aranhas venenosas e gorilas e não tinha armas com você? Também foi para lá, doutor? Eu ia e vinha. Ela é antropóloga. Ela é quem comanda tudo. Eu sou um paleontólogo. Eu só fico empolgado com as coisas que já estejam mortas há muito tempo. Então quer dizer que você também já foi babá. Não sei se esse é o termo correto, mas desde que nos leva lá, pode chamar do que quiser. Onde é que vamos, afinal? Ninguém me falou nada. Ah, essa é a decisão da Ellen. Bom, uns dois meses atrás, logo depois que voltamos da África, uma colega me procurou no museu com um pedaço de osso que tinha achado. A princípio, pensei que fosse de gorila, mas ela me disse que tinha achado ele aqui. Os únicos gorilas americanos estão enjaulados. Exatamente. Não fazia sentido. Então levei o osso ao Ethan, mas ele também não o identificou. Sério? É, mas com certeza é de algum primato antigo. Então, do que acha que é? Um gorila. Mas acabou de dizer que não era de nenhum gorila. Só porque não identifiquei não quer dizer que não seja. Se achasse o osso de um homem eloquente, não diria que é de um homem? Mas como você explica aparecer um osso de gorila por aqui? Bem, se não fosse tão velho, diria que provavelmente escapou de um zoológico ou de um circo. E morreu por aqui. Só isso? Bem, é do que eu desconfio. Ah, isso iria ser um saco. Bom, eu espero encontrar outra coisa. O que, por exemplo? Tipo, um esqueleto completo. Pesquisamos os arquivos do museu e encontramos umas coisas de 1898. Vocês têm arquivos de coisas velhas assim? Os museus guardam de tudo. Parecem com um museu. Então, em 1898, um caçador, Horace, alguma coisa, trouxe um osso que ele tinha encontrado. Ninguém conseguiu descobrir o que era aquele osso. Parecia um fêmur de gorila, só que não era. Então, guardaram o osso numa caixa. Por quê? É. Vocês, escavadores, não estão sempre atrás de alguma coisa nova? Nós, escavadores, estamos. Mas, em 1898, se o fachado não fosse um osso de um T-Rex, ninguém ligava muito. Mas, agora que temos dois ossos, o museu achou interessante bastante para que a gente viesse a investigar. Vai ver, é só um daqueles homens ursos. Como é que é? Vocês sabem, aquilo de que os índios falavam, ou tal, de window, window, alguma coisa... Ah, window embora. É? Não, estou falando sério. O que foi? O que foi? Não... Nunca ouviu falar do window embora? Já ouviu falar e passar o resto da sua vida sozinha? O Windigo. É isso aí mesmo. E aí? Esses caçadores, eles acharam mais alguma coisa? De acordo com os registros, sim, acharam, só que nunca mais voltaram. Por que será? Provavelmente porque levaria duas semanas a pé da cidade para cá e mais duas semanas daqui para lá. Eu também desistiria. A Trun não botou dinheiro no bolso nem comida nas mesas deles. Acho que ninguém deu muito valor. Não foi um grande achado. Achei que tinha dito que não se habitavam por essas boanas. Hoje não, mas em 1800 isso aqui era um paraíso, irmão. Bom, as histórias estão ótimas, mas eu estou bem cansado. Eu não estou. Mas o Spencer está certo. É melhor a gente dormir. Ainda temos muito que andar antes de chegar onde queremos. Boa noite, gente. Boa noite. É, boa noite. Eu quero. Vamos dormir. Aonde você vai? Bom, eu achei que você ia se sentir melhor se eu te protegesse do lobo mau da floresta. Eu vou ficar bem. Obrigada. De nada. Mas você sabe onde me achar se o indo embora aparecer. Tá bom. Bela barraca. Belo papo furado. Ah. O que é um homem-elefante? Outra hora eu te conto. Boa noite. 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 Eu já fiz isso. E na frente? Tenho outra ideia. Por que não avisa a Ellen que o chuveiro está livre, hein? Ok. Tenho certeza? Porque eu podia... Eu também já fiz isso, tá? Tá, tá bom. Oi, Roger. Oi, Janet. E aí? Como acho que estou indo? Eu não sei, Janet. Como está indo? Não! Como acho que estou me saindo na trilha? Olha a minha mochila. Muito bem, muito bem. E sua barraca também está ótima. Você viu a barraca? A minha era a melhor que tinha. É verdade. Você é uma trilheira, Janet. Ei, olha só. Nunca vi uma dessas por esses lados da floresta. É mesmo? Acho que eu não sei dizer a diferença entre essa e as outras árvores daqui. Por que essa é tão especial? Eu não sei. Como você saiu? Me esquece. O que é? Já são seis horas. Não, eu estou com sono. Mas o Landon quer sair agora. Então, fala para o Landon que eu vou em dez minutos. Tá bom. Então eu vou procurar alguma coisa para fazer para ajudar. Tá bom. Tá, vou ver o que consigo. Olha, Ellen, o rio é por ali. Ah, obrigada. Aproveitem enquanto podem. A gente se afasta do rio hoje. Tá bom. Água é fria? É, é uma delícia. É, é uma delícia, amor. Ai, que saco. Ah, que foi? Ai. Tá bom, pessoal. Ainda faltam uns três quilômetros. A gente acampa aqui e termina amanhã. O quê? Você mesmo disse que faltam uns três quilômetros? É, mas já está escuro. Vamos assim mesmo. Só está um pouco escuro. Péssima ideia. Olha, todos nós já passamos por isso antes. Sei que no começo tinha bichos que podiam nos morder ou picar, mas a essa altura eu prefiro correr o risco, só para chegar logo. Olha, já devíamos ter parado há uma hora. Já fizemos muito em vir até aqui. Ok? Agora já está muito tarde e estamos muito cansados. É assim que os acidentes acontecem. Tá, mas olha aqui, eu só... Nada demais. Eu estou aqui para dizer o que fazer. E é o que eu estou fazendo. Tem uma clareira ali adiante. Não... não precisam desarrumar as mochilas. A gente acorda mais cedo para compensar o tempo. Não se entende, é? Ellen, acorda. O que foi? Ande logo. Vem aqui fora. O que foi? Rápido, anda logo. Está bem. Estou indo. Vem. Vem comigo. Vamos. É bem ali. Aqui. Nós não vimos isso por causa da escuridão. Mas o que é isso? Olha aqui. Eu achei isso aqui também. Estava ali na frente. O que você acha, doutor? É óbvio que isso aqui é um cemitério. Sim, eu sei, mas... O que está enterrado aqui? E mais importante, quem enterrou? Eu não tenho certeza. Índios. É um cemitério indígena. Não, é muito recente para ser indígena. Bom, pelo menos uma parte disso. Talvez sejam caipiras malucos. Ah, é. Tenho certeza que é isso mesmo. Esses ossos não são humanos. O quê? O que nós temos aqui é exatamente o mesmo tipo de osso que temos lá no museu. Só que esses são bem maiores. Nossas amostras devem ser de jovens. É. E o que isso significa? Bem, até a gente pegar umas amostras e fazer uns testes... Isso significa que até bem recentemente devia haver uma espécie desconhecida de hominídeos por aqui. Desconhecida? Algum tipo de gorila ou alguma coisa assim. Meu Deus, Ethan. Venham aqui. O que foi? Vocês têm que ver isso. Meu Deus. Nossa, o que fizeram com ele? Caçadores ilegais? Não. A pele continua lá. E além disso, esse bicho foi destruído. Outro urso? Outro urso jogaria um urso em cima de uma árvore assim? Talvez um urso tenha matado e outro bicho jogou esse lá em cima. Eu acho que foram lobos. Ou um leão da montanha. Essa é muito boa. Então, de acordo com nossas teorias, temos um urso homicida com lobos que sobem em árvores como cúmplices. E se foi alguma coisa tipo uma... Bom, ninguém ofereceu nenhuma outra explicação. Não foi um caçador, não foram lobos e não foi um leão da montanha. Só pode ter sido um urso. E deve ter sido um urso enorme. Porque isso aí é gigantesco. Bom, o que quer que tenha sido, estou feliz por não estar aqui na hora. É, o que me leva a outro ponto. O urso ainda deve estar por aqui, em algum lugar. É melhor ficarmos juntos e bem alertas. Eu que não vou discutir. Ótimo. Porque eu não quero encontrar quem fez isso. Seja lá o que for. E aí vamos começar a cavar, certo? Eu não vim pra cavar, vim pra documentar. Então vamos lá. Vamos descobrir quantas covas existem por aqui. A gente tem que traçar um mapa... Spencer, cheque o perímetro da clareira pra saber se precisamos tomar cuidado com mais alguma coisa. Tudo bem. Mas tenha cuidado. Deixa comigo. Tá se protegendo, né? Tô sendo esperto. Mas me faz um favor. Tenta não exagerar tanto. Tá assustando todo mundo. Tá bom. Obrigado. Fantástico. Isso é simplesmente sensacional. Explica melhor pros Legos, doutor. O que é que a gente tem aqui? Esses ossos são todos da mesma espécie. E quanto mais a gente cava, mais a gente acha. Então o que quer que isso seja, estão sendo enterrados aqui há muito tempo. Exatamente. Tem ideia de quantos anos eles têm? Bom, não dá pra ter certeza sem um teste de carbono, mas... Eu diria que esses ossos têm no máximo uns 200 anos de idade. Mas tem mais camadas. Continua aparecendo cada vez mais. Alguma ideia do que sejam? Eu ainda não consegui localizá-los, sabe? Não com certeza. Eu nunca vi nada igual. O que eu posso supor, baseado nesse crânio, é que talvez seja um descendente de um ptecoide gigante. Isso é um gorila? Mais ou menos. Pense no gorila e duplique o tamanho. Nossa. O único fóssil conhecido de um desses é chinês. Não se preocupem. Se extinguiram há um milhão de anos. E aí? Qual o próximo passo? Vamos levar umas amostras e voltar aqui com o equipamento adequado. Você pretende voltar? Não dá pra fazer muita coisa com apenas duas pás. A gente... a gente não esperava encontrar algo assim. A gente nunca sequer ouviu falar em algo assim. Mas vamos voltar em breve. Certo? Certo. Vamos empacotar o equipamento pra poder partir bem cedo. Eu concordo. Vai chamar o Spencer. Tá, mas onde ele está? Ele está checando a área. Tá bom, mas por seis horas. Ai meu Deus, será que ele está bem? Ele é profissional, Janet. É claro que está bem. Vamos procurar. Certo. Certo. Spencer! 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 Qual é, cara? Cadê você? Spencer! 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 Tudo bem, a gente vai te encontrar. Spencer! Por favor, apareça! Spencer! Eu estou com muito medo, gente. Onde será que ele está? Ele deve estar brincando com a gente. Não, ele não ia fazer isso. Não podemos fazer nada no escuro. Continuamos a procurar amanhã de manhã. E se ele estiver ferido? Ele está sozinho por aí. Não podemos fazer nada até amanhecer. Seu irmão sabe o que fazer se estiver ferido ou perdido. A gente vai encontrar seu irmão. Eu prometo. Tá. Vamos, preciso dormir um pouco. O Spencer deve estar com problemas. E se a coisa que matou aquele urso, pegou ele? Fica calma, tá bom? Vamos, isso não vai ajudar em nada. Mas tudo foi muito bem documentado. Mas o quê? Cadê os ossos? Como assim? Cadê os ossos daqui? O que está acontecendo aqui? 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 Como assim, o doctor está acontecendo aqui? Mas o professor está acontecendo aqui, não existe isso na primeira linha. E aí? Será que você poderia dizer, não existe? Eu estava organizando uma festa surpresa para ele. Chamei todos os amigos dele. Até consegui convencer meus pais a estarem juntos no mesmo lugar. E olha que isso não é fácil. Ia ser uma festa linda. Ainda vai ser. Agora vou ter que ligar para todo mundo e dizer que eu cancelei. E eu vou ter que dizer o porquê. Irrífica. Confia na capacidade dele, não é? Seu irmão é um profissional e você sabe disso. O Gordon disse que ele é o melhor que ele já viu. E você não é um profissional. Obrigada. Tudo bem? Sim. 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 É. Sim. Bom, agora ela vai dormir. O que foi? Olha. As covas foram fechadas. Por que vocês fizeram isso? Não fomos nós. Bom, então quem foi? É o que todos queriam saber. As barracas estão em ordem. A comida continua aqui. O que foi isso? Spencer? Doutor, o quê? Acenda uma fogueira. Eu não entendo. Por que ele ia querer ir embora? Quando é assim, vocês não têm que avisar um ao outro? Ele não foi embora. Não faria isso. Aconteceu alguma coisa. Será que ele não está brincando com a gente? Ele não é disso. É o melhor guarda florestal que eu tenho. O que eram aqueles barulhos? A floresta tem sons. Animais. Árvores que envelhecem e caem. O vento. Pode ter sido qualquer coisa. Acham que a Janet pode ter razão e se a coisa que matou aquele urso pegou ele? O que seria? A gente não sabe o que fez aquilo. Sabe, é estranho. Há quanto tempo acham que aquele urso morreu? Eu acho que faz uns dois dias. Não. Seis. Isso. E pelo que eu sei, não demora tanto tempo assim para os primeiros carniceiros aparecerem. E? E aquele urso não tinha sido tocado. E? E daí? O que a Ellen quer dizer é... Por que ninguém foi comê-lo? Era para ter acontecido um banquete. A essa altura só devia ter ossos por lá. E por que não aconteceu, hein? Essa é mais uma resposta a ser dada. Por falar nisso, alguém notou a total falta de animais nesse lugar? Por que o Gordon não me deixou ir com ele? Desde o começo eu queria ter ido com o meu irmão. Spencer! Janet. Por favor. Ei. Tenho certeza de que vai dar tudo certo. VENSE! 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 O que aconteceu foi você que atirou você viu aquilo viu que aquela coisa eu só vi as árvores de terra. Vem, vamos dar o fora daqui. Não estou ouvindo mais nada. Mas no que eles estavam atirando? Será que eles estão bem? Pessoal, vamos manter a calma. Pânico não ajuda. Qual é, Charles? Perdemos uma pessoa da equipe. O Gordon estava atirando. Isso justifica o pânico. Olha ele, vem. O que foi? Deixem tudo para trás. Vamos dar o fora. Do que você está falando? Eu fui atacado. É disso que eu estou falando. Foi um urso? Não, não foi um urso. Eu não sei que droga era aquela, mas não era um urso. Você achou o Spacer? Se acalma, Roger, nada disso está fazendo sentido. Eu estou fazendo muito sentido. Tem uma droga de um monstro andando por aí. O que aconteceu com vocês? Eu não sei. Eu cheguei e encontrei ele caído no chão. Eu não vi nada. Droga, me escutem. Tem uma coisa aí que quase me matou. Isso está esquisito. O que o atacou? Isso. Foi isso aqui. Um monstro de uma tonelada. Isso que me atacou. Será que isso pegou o Spacer? Ele apareceu de repente e me atacou. Fugiu depois que eu atirei nele. E a gente não viu nem sinal do Spacer. Eu sinto muito. Tá, e o que a gente vai fazer? É muito simples. A gente dá o fora daqui. Não arrumamos nada ainda. Deixa tudo aí. Mas eu preciso de amostras. Eu preciso de provas para fazer um relatório. Olha aqui, eu vou deixar uma coisa bem clara, certo? Tem um gorila aí, tem um urso, eu sei lá o quê. Mas ele é grande e bem rápido. E ele não deu a mínima para quando eu atirei nele, sabe? A gente tem que andar três dias até chegar ao Jipe. Então sugiro que a gente leve o mínimo possível para a gente poder andar o mais rápido que der. Ou o pé grande ali atrás vai fazer de tudo para que nenhum de nós sobreviva para poder fazer esses seus relatórios. Tudo bem. Vamos embora. Oi, Janet. Janet, eu... Eu sinto muito sobre Spencer. Tenho certeza que ele está bem. Só deve ter se perdido na trilha, mas... Vamos achá-lo. Obrigada, Brian. Eu sinto muito bem. Eu entendo, Janet. Claro, mas o Spencer está preparado. É o trabalho dele. Mas isso não é justo. Eu sinto muito, de verdade. Quer ser uma guarda florestal? Tem que ser responsável pelos civis. Gordon, você não precisa de mim. Eu podia voltar e procurar por ele. Não, a gente não vai se separar. É muito mais seguro se ficarmos juntos. Mas o Spencer está sozinho. Agora não tem nada que a gente possa fazer. Olha, a gente vai voltar para procurá-lo. Eu prometo. Certo? Muito bem, pessoal. Vamos andando. Tchau, tchau. 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 Gordom! Brian! Brian? Brian! 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 Não! Droga! Jared! Vamos! Pega sua arma! Vamos sair daqui! Vamos! Você ouviu isso? Já ouvi coisa demais. Não preciso que me deixe mais nervosa do que eu já estou. Vamos! Droga! Eu ouvi isso. Por quê? Olá! Alguém por aí? Ellen! Alguém por aí? Alguém por aí? Alguém por aí? Oh, sim! Alguém por aí? Alguém. 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 Alguém? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Espero que não precise de nada daqui. Consegue andar, doutor? Eu estou bem. O que foi que aconteceu com você? Nós encontramos a Janet. É, encontrei o Spencer também. Vamos embora. Vamos, doutor. O que foi que aconteceu com você? O que aconteceu com você? O que aconteceu com você? Não. Continua. Não. Vai. O que aconteceu com você? . Charles, não atire, não atire. Sou eu. Sou eu. Tudo bem? Estou. Spencer está morto. Morto? É. Encontramos a Janet também. Você está bem? Sim, sou eu. Onde está Ellen? Eu me perdi dela lá atrás, quando fugimos. Para lá. É. A lua também está perdida. Então. Co Goto Vamos. Isso é uma cabana? Vamos lá. O que é isso, afinal? Espere, espere. Pronto, pronto. Coloque-o aí. Já tirei. Vamos lá. Vamos lá. Ainda bem que a armadilha estava velha. Ou então sua perna estaria lá fora. Obrigado, doutor. Agora me sinto muito melhor. É. Estamos muito seguros aqui. Ei, doutor. Tem alguma coisa aí que dá para ajudar ele? Acho que sim. Que bom. Mas não é com esse tipo de osso que eu costumo trabalhar. Muito bem. Aonde você vai? A Ellen e a Lua ainda estão lá fora. Você nem sabe se estão vivas. Não, mas não vou deixar ninguém lá fora enquanto ainda tiver uma chance. Quando viram as duas pela última vez? Quando estava todo mundo junto. Eu me perdi da Ellen a uns 300 metros do lugar onde achei vocês. Ela estava indo para o norte da lua. Eu vou com vocês. Não, doutor. Você fica aqui e cuida do Charles. Brian, você vigia a porta. Landon, fique de olho em tudo. Roger. Boa sorte. Obrigado. Desculpa. Esse cara é meu. Brian, me ajude aqui. Eu vou precisar de um pedaço de pano. Vê se acha algum pano. Gordon. Landon. Vamos lá. 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 O que é isso, gente? Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Helen, sou eu. Tudo bem? Tudo bem? Agora você está comigo. Vai dar tudo certo. Era eu. Meu Deus. Não se preocupe, acertou a camisa no meu braço. Isso é o mais perto que você consegue? Olha, não tem duas chances com isso aqui. Da próxima vez, atire para valer, certo? Tá. Ótimo. Você achou mais alguém? Achei. Uma cabana também. Vamos. É seguro? Claro. Ele não está aqui. Como é que você sabe? Porque ainda estamos vivos. Oh, eu espero que isso dê para a noite toda. Faz muito tempo que ele saiu. Talvez um de nós deve ser lá fora dar uma olhada. Mas que ótima ideia, doutor. Dá para pensar em mais jeitos de ferrar com a gente? O que quer dizer com isso? Todos nós vamos morrer e a culpa é sua. A culpa é minha? Pessoal, calem a boca. Ninguém tem culpa. Isso é papo furado. Se esse pessoal não estivesse vindo aqui atrás desses malditos ossos, a gente não teria vindo. Essa é a coisa mais idiota que eu já ouvi. Eu mandei calar a boca. Ninguém tem culpa. E se tivesse, que diferença ia fazer? Beleza. Tudo culpa do Ethan. E daí? Um passo de mágica vai nos salvar? Chega nesse papo. Isso é uma ordem. Você sabe para onde está indo? Confie em mim. Acho que sei. Ainda bem que não sou boa com armas. O quê? Ou você ia estar dormindo agora. Gostaria de estar. Eu entendo. A gente vai ficar bem. Eu espero que sim. Eu sei que sim. Se dê um pouco de crédito, eu pelo menos dou. E eu sou muito exigente. Obrigada. Fique perto de mim e bem atenta. Lendon tinha razão. Devia ter continuado na força. Você não sabe a história toda. A história do incêndio e dos trilheiros? Ele me contou. Não dava para você fazer nada. O fogo se espalhou muito rápido. Você teria morrido antes de chegar até eles. Diga isso à família deles. Eu escolhi o caminho mais fácil. Então o que você está fazendo aqui? Se dê um pouco de crédito. Eu pelo menos dou. E eu sou muito exigente. Quer saber? Vamos deixar a rasgação de seda para quando a gente sair daqui, tá? Vamos. Espera. O que foi? O que foi? Você ouviu? Não ouvi nada. Exatamente. O que foi? É a Lu. Vamos. Que droga. O que foi? A gente está indo. Mas não está indo, não é? Não se mexa. Onde vocês estão? Estamos chegando. O que é isso? Achei! Troca! Achei a câmera dela! Meu Deus! Lu, não tente falar! Lu, não tente falar! Lu, não tente falar! Lu! A culpa é minha. Ela só veio por minha causa. Você não tem culpa. Eu matei ela. A culpa é toda minha. Ela está morta. Ela não morreu por sua causa. Não é culpa sua. Não tinha nada que você pudesse fazer. Ela veio pra mim fazer um favor. Ela nem queria vir. Mas sabia que eu ia precisar de ajuda. E agora... E agora os outros precisam de nós dois. E a gente não vai fazer isso ficando parado aqui. Certo? Agora escuta. A gente tem que voltar pra cabana pra ajudar todo mundo. Helen, olha pra mim. A gente vai derrotar essa coisa. Certo? Por Spencer, por Janet e pela Lu. Tá bom? Você me ouviu? Já faz muito tempo que ele saiu. Ele volta. Eu só espero que a Helen... e a Lu estejam bem. Tá vindo alguém. Alguém ou alguma coisa? Não dá pra saber. Ei, abra uma porta. Não dá pra saber. Meu Deus. Você está bem? Eu estou bem. Tem certeza? Tenho. Ainda bem que o Gordon me achou. Você está bem? Eu estou. Onde está? Onde está Lu? Fique de olho na entrada. Tá bom. Muito bem. A gente tem que entender o que está acontecendo por aqui. O que podemos fazer? E que droga é aquela coisa? Eu não sei. A gente tem que ter alguma ideia. Que tipo de animal caçaria um ser humano? Acha que ele está nos caçando? O que você acha? E aí? Alguma ideia? Bom... Se for um tectóide gigante ou algum parente deles... explicaria algumas coisas. Suas habilidades de caça são assustadoras. Sabe, ele parece estar usando algum tipo de tática. Com certeza. Esse é o comportamento normal de um gorila? Não. Quer dizer, eu já vi gorilas e outros macacos... defendendo seus territórios e caçando. Mas não desse jeito. Espere aí. Vários animais defendem seu território. Afugentar os intrusos é uma coisa. Persegui-los metodicamente é outra coisa. Mas por que nos caçar? Nós somos comida deles? E mais, se for pelo território... já não saímos do território deles... então por que eles nos atacaram quando estamos a caminho daqui? O que você acha? Porque a gente violou o solo sagrado deles. Sagrado? O que você está falando? Eles são animais. Não sabem o que significa sagrado. Mas é claro que eles sabem. Por que você acredita que o solo é sagrado? Analisem os fatos. Estamos lidando com uma criatura que, obviamente, é inteligente. O quê? Inteligente o bastante para enterrar seus mortos continuamente. Toda vez, do mesmo jeito. E aí, nós chegamos e... desenterramos seus ossos do chão. Isso não faz dele um gênio. Será que o espertinho aí não percebeu... como aquela coisa está caçando a gente? Ele se esconde e pega os alvos mais fáceis. O Ethan caiu numa maldita armadilha. Você não percebeu? Bem, aqui está a solução para esse problema. A gente fica junto até conseguir sair daqui. Se essa coisa está tentando nos pegar um a um... não vamos dar essa chance. Acho que se ficarmos juntos, próximos... vamos conseguir impedir. É uma boa teoria, doutor. Vamos apostar nela assim que amanhecer... e tivermos um pouco de luz. Para começar, sugiro um revezamento na vigilância. Eu concordo. E aí? 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 Ah, meu Deus. Ela tirou uma foto dele. É ele, é ele. O maldito miserável. Essa floresta é uma droga, Lennon. Assim que a gente sair daqui, eu me mando no primeiro voo para Cincinnati. Como é que está aí fora? Escuro. Sabe como chegar até a estrada daqui? É, eu tenho uma boa ideia. Por que isso aconteceu aqui? Quem pode saber? Olhe para isso. Essas roupas estão rasgadas. Eles foram espancados até a morte. Quem seriam eles? Como eu disse, eles devem estar aí há setenta e cinco, talvez oitenta anos. Talvez mais. Alguém devia ter dito para eles que colocar armadilhas de urso era má ideia. Malditos caipiras. E quem precisa deles para alguma coisa? Isso depende. Eles caçam, nós protegemos. E aquela coisa lá fora. O que quer que seja, tira sangue e causa dor. E, Eton, você lembra dos nomes das pessoas que levaram o primeiro osso para o museu? Os caçadores de peles? É, não era um tal de Horace alguma coisa? Peasley. Horace J. Peasley e a esposa. Mas que droga. Peasley. 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 o que deve ser ficar sozinho aqui com aquelas coisas. Eu acho que tenho uma boa ideia. Vejam isso. O que é? Um mapa? Ei, olhe só, é um mapa da região. Mas ele está certo, a estrada é aí? Não deve estar muito longe, essa área não muda há um tempão. Não, não, olha, está certo, olha. O lago, o rio, agora, cadê? Imagine que a torre do rádio esteja aqui. Então a gente deve estar aqui. A estrada, então, está por aqui? Estamos fritos. Não, podemos andar isso em algumas horas. Ele está aqui. O chão. Brian? Nada. E saí fora. É a hora. Aqui atrás. Aqui. Aqui tem que ajudar ele. Atira logo a tapa com ele. Eu não estou vendo nada. Atira logo a tapa. Cuidado. Feche a porta. Feche a porta. Seja aqui. Vou pra munição. Mas ele está aqui. Está muito escuro, não dá pra acertar. Ele está aqui. Eu vi. Tem mais de um lá fora. Música 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 Como está lá fora? Ainda não vi nada. Isso é bom, não é? Não quer dizer que não tem alguém vigiando a gente. Jesus, um pouco de otimismo não faria mal. Tudo bem, tudo bem. O que acha disso? A gente tem que encarar uma trilha de meio dia até a estrada. Sua cabeça continua confusa e a perna de Lendon não vai ajudar a gente a chegar mais rápido. Será que eu esqueci alguma coisa? Não, acho que você cobriu tudo. A gente tem um mapa. Isso é bom. Pelo menos sabemos que direção tomar. É isso que é otimismo. Muito bem, quero todo mundo bem alerta. Eu não estou gostando disso. Você quer desistir? Está para chegar esse dia. Vai precisar disso. Sabe usar? Sei, você me verá bem. Mira e aperta. Muito bem, vocês dois ajudem o Lendon. Eu consigo andar. Isso é ótimo, mas guarde a energia até a hora de correr. Tá bom, é melhor a gente ir. Onde é que eles, o senhor? Eu não sei. Afugentamos eles? É provável que não. Eles não saem com a luz do dia. Alguma coisa foi arrastada por aqui. A gente pegou um? É o que está parecendo. É ele? É, é ele. Acha que é um dos seus ossos, doutor? Eu não sei. Você viu mais do que eu. Agradeço aos caçadores de pele. Devem estar sorrindo em algum lugar. Que bom. Vamos dar o fora daqui. Agradeço aos caçadores. Vocês sabem? Deixa que eu ajudo. Doutor, eu tenho uma pergunta. Diga. O que tinha na sua mochila? O meu equipamento, o que acha? Só isso? O equipamento, amostras no sítio, coisas assim. Amostras, ossos? Mas é claro. Onde eles estavam? Eu não entendi. Sua mochila e tudo que tinha dentro dela, onde estavam os ossos? Acho que estão atrás dos ossos. Não estavam fazendo nada até que a gente foi lá mexer nos ossos deles. Doutor, eu fui tão idiota. Mas se a gente não está mais com os ossos, por que estão atrás da gente? Eu acho que não. Acho que somos uma ameaça. Nós? É, derramamos o sangue deles. E enquanto estivermos no território deles, somos uma ameaça a exterminar. Você ainda acha que trazer armas foi uma boa ideia? Então vamos sair logo do território deles. Mas que droga. Vocês ouviram? O que está acontecendo? Fiquem calados, de olhos bem abertos. Acho que foram. Então vamos continuar. Ninguém mexe um músculo. Gordon, a estrada ainda está longe? Pouco mais de um quilômetro. Forra! Vamos, 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 vamos! Leandro! Leandro, você está bem? Você está bem? E aí, você consegue andar? Eu não sei. Vocês dois, ajudem aqui. Vamos. Eu dou cobertura. Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Você está bem? Sim. Eu te devo uma. Não come essa droga de novo. Olha, a gente está quietos. Mas eu te devo uma. Sobre isso a gente pode conversar. Consegue dirigir, Ethan? Sim, posso. Ótimo. Vamos para casa, Debbie. Debbie? Deixe-me para lá. Não. 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 O que é isso? 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 O que é isso?